A campanha Brasília contra o Câncer é uma campanha que o Grupo Santo, o Hospital Santa Lúcia, promove para conscientizar a população das melhores estratégias preventivas, com uma equipe médica de ponta, para conseguir oferecer o que a gente pode ter de melhor no combate ao câncer. Eu acho de uma importância enorme uma campanha de alerta para que as pessoas se preocupem mais, pesquisem mais e que não esperem a coisa pior acontecer, e sim que elas vão em busca de um diagnóstico e depois, consequentemente, de um tratamento e de uma cura. A Brasília ganha multiplicadores de informação em relação ao câncer e oportunidade de tratamento excelente.